Botou a bola no meio para a presença do Maldonado. Maldonado segura um pouquinho, trabalha a jogada com o Bottinelli. Abertura para o Magal na canhota, botou atrás o toque! Gol! Do Flamengo! Adrian, no toque de primeira! Botou a bola no fundo da rede, depois da boa chegada do Magal na linha de fundo. Bateu de primeira sem deixá-la cair no gramado. 4 para o Flamengo, 0 para o Bom Sucesso, Rafael. O Flamengo mata o jogo, para fechar o caixão, para virar uma goleada sonora, realmente 4 de vantagem na estreia do Campeonato Carioca. Forçando bastante o jogo pelo lado direito de defesa do Bom Sucesso. O Flamengo mata o jogo, para virar uma goleada sonora, realmente 4 de vantagem na estreia do Campeonato Carioca.